Pessoal, a gente acabou de votar o afastamento do deputado Wilson Santiago para vocês entenderem. A primeira votação foi a decisão de se o parlamento deve ou não decidir quando um deputado é afastado monocraticamente por um juiz, no caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, se esse caso deve ou não passar pelo parlamento. Nesse caso eu votei sim, o parlamento tem a palavra final para dizer se o deputado é ou não é afastado. E aí a segunda votação foi, no caso concreto, se nós afastamos o deputado Wilson Santiago, afastado por decisão monocrática do ministro Celso de Mello ou não. E aí eu votei sim para afastar porque tudo indica o que está no processo é de que o deputado continuava no exercício do seu mandato, utilizando o seu mandato para cometer a conduta criminosa. E justamente em razão disso, uma decisão cautelar para impedir que ele continuasse utilizando o seu mandato como uma maneira, como um instrumento para o cometimento de crimes. Essa foi a minha votação. Então, para esclarecer e deixar cristalino, a primeira votação, se o parlamento tem a prerrogativa ou não de julgar a medida cautelar sobre parlamentares, a Constituição determina que sim, o parlamento é soberano sobre mandatos parlamentares. E a segunda votação, se nós mantemos ou não o afastamento do deputado Wilson Santiago. Votei favoravelmente ao afastamento contra o relatório apresentado em plenário e a gente vai ter muito em breve o resultado dessa votação para saber se ele vai ou não vai ser afastado. Para ele ser afastado, 257 deputados precisam fazer como eu e votar não ao relatório. Caso 256 deputados votem não ao relatório, mas um vote sim, ele já não é afastado. O ônus do quórum é de quem quer afastar o deputado, de quem vota contra o relatório. Então, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, que eu vejo que aqui no parlamento tem uma atividade muito grande em torno desse tema, mas na imprensa, nas redes sociais, tem pouca gente se atentando para efetivamente o que está acontecendo e como isso está acontecendo aqui dentro da Câmara dos Deputados.